Música Muito obrigado por vocês estarem junto com a gente aqui na Coluna Drone, moçada, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. Você ainda não é inscrito aqui na Coluna Drone, então não perca tempo, se inscreva agora mesmo. Toda semana tem vídeo novo para vocês, pega esse vídeo aqui, manda para um amigo seu que quer começar no hobby, ou você sabe que vai gostar do hobby de rádio-controles, etc. Manda para ele, tá bom? Manda no seu grupo de WhatsApp também, pelo menos para um amigo, isso vai fomentar o hobby de rádio-controles e aeromodelos aqui no nosso país. Moçada no vídeo anterior que nós fizemos sobre esse carrinho, esse aqui é o Hot Speed da Rendi, a minha filha fez aqui o unboxing dele, mostrou aqui algumas coisinhas. Ela gostou demais dessa maquininha aqui, achou muito linda e fez questão de fazer aí esse unboxing, com certeza vou incentivar ela também a fazer isso aqui, porque realmente pessoal, é um hobby muito legal, que agrada tanto aos pais, quanto aos filhos também. Então vale a pena você também começar aí, fazer com que o seu filho comece a entrar também aqui no universo dos rádio-controles. E aí ela mostrou aqui, o que acompanha, etc. Hoje nós vamos apenas falar um pouco mais, alguns detalhes um pouco mais técnicos, e também, claro, a gente vai mostrar imagens dele andando aí, né, como é que ele anda, tudo bem? Bom pessoal, como já foi falado, esse veículo aqui, né, esse carro, foi enviado pela nossa parceira Banggood, nossa parceira lá na China. E o link pra você adquirir esse produto aqui, está na descrição do vídeo, aqui embaixo, tá bom? Lembrando mais uma vez pessoal, a nossa campanha aqui, de nós que fazemos esse tipo de conteúdo, nossa campanha continua. Por favor pessoal, vai comprar esse produto, ou você vai oferecer pra alguém, etc, tanto pra você, quanto pra um presente. Por favor pessoal, vamos aí incentivar os canais que fazem review. Não use aquelas barras de pague menos, tem esses nomes genéricos, né, pague menos, buscador de cupom de desconto. Não usa não pessoal, isso está prejudicando demais a gente, tá? Demais mesmo. Você não gosta de poder, antes de comprar alguma coisa, ver um review aí, pra ter certeza do que você está comprando? Pois é, por causa dessas barras aí, buscador de cupom de desconto, essas coisas, está acabando com os canais de review. Então, esse link que está aqui embaixo, abre ele num outro browser, né, no outro, sei lá, um Mozilla Firefox, etc, que não tenha ele instalado pra poder... Porque infelizmente eles pegam o nosso link aqui de afiliado e acaba trocando, colocando o nome deles, tá? Prejudicando a gente, tá pessoal? Então, dá essa moral pessoal, não somente aqui pra Colômbia Drone, mas também pros outros canais que fazem review, tá bom? Bom pessoal, então, rapidamente, então vamos mostrar aqui, rapidinho pra vocês, então aqui o rádio controle, como ela já mostrou, tá? Um detalhe que ela falou que é... que eu preciso corrigir. Esse controle dele aqui, ele não é proporcional. Ou seja, ele... os controles proporcionais são aqueles que você está chegando agora no hobby, né? Quando... o tanto que você girar aqui, ele gira a roda lá, tá bom? Então, nesse caso aqui não, mesmo você girando um pouquinho aqui, a roda vai 100% o curso dela pra direita ou pra esquerda, tá bom? Já aqui o acelerador, né, pra cá eu acelero e pra cá eu dou a ré, aqui sim é proporcional, tá? Esse carrinho não tem a função de freio, né? Não tem freio, não tem marcha, tá? Então ele é um bem simplesinho aí pra você começar mesmo no hobby aqui do rádio... do... do automotor, né? Do rádio controle, né? Beleza? Ligar então, basta você clicar aqui, você liga e fica piscando aqui. Ligou lá embaixo lá no carro, ele vai reconhecer, a luz fica vermelha fixa, tá? Um detalhe interessante que eu preciso chamar a atenção. Se você ficar um tempo sem usar o seu rádio controle, ele automaticamente desliga, tá? Mas basta você pressionar qualquer botão aqui, ele volta a ligar automaticamente, beleza? Falando em ligar, pra poder usar o rádio controle como vocês já viram, são três pilhas AAA, tá? Que não acompanha, tá bom? Aqui vem um parafusinho, eu tirei só pra poder mostrar pra vocês, tá? Bem simplesinho, é um plástico bem... plástico que eu chamo... plástico celtinha, né? Ah, uma outra coisa também que é interessante de falar, a distância máxima, que eu já brinquei bastante com ele aqui em casa, etc. A distância máxima é entre 50 e 60 metros, tá? Muito bom pra esse propósito aqui, tá? Ele é mais... tem uma pegada mais de... vamos dizer assim, quase um rock crawler, né? Quase um carro de... pra fazer aqui, off-road, né? Beleza? Aqui então tá o carro, como já foi mostrado, então aqui ó, ele é um carro que tem suspensão mais ativa na parte dianteira, na parte traseira a suspensão também... Também existe uma suspensão, mas não tão mais soft, né? Como aqui na frente, tá certo? Ele tem... a plataforma dele, como vocês podem reparar, ela é muito semelhante à grande maioria dos carros dessa categoria e faixa de preço, tá certo? Ele é tudo então de plástico, como vocês podem ver, exceto aí os componentes eletrônicos, né? Aqui nós temos um volantinho, né? Nós temos os banquinhos aqui, não sei se dá pra ver aqui, ó... Mas ele tem uma... uma certa... uma certa decoração, né? Ele não é seco aqui, né? Ele tem um... uns banquinhos, os volantes, etc e tal, tá? A parte traseira, como já foi mostrado, ele só tem um motor de tração que está aqui na parte traseira, tá? Isso aqui é apenas uma decoração que não sai, ela é fixa. Os pneus deles são... eles são vazios, né? Não são a ar, né? Não são... é... não são pressurizados, etc, né? Tá? A tração dele, como eu já falei anteriormente, ele é traseira, tá? Então, olhando aqui embaixo, ó, vou virar ele aqui. Aqui nós temos só o motor dele. E aqui nós temos um outro motor que faz a parte da... do steering, né? Da direção aqui do nosso carro, tá? Ele tem duas barras aqui que facilitam essa... fazem essa mudança de direção, beleza? Aqui nós temos um trim. Então, se ele tiver... de repente o carro não estiver indo retinho assim, você consegue trimar ele através daqui. E aqui, como ela já mostrou, nós temos aqui uma bateria, tá? De uma célula, né? Aquelas famosas baterias aí. Dez-oito, seiscentos e cinquenta de mil e trezentos miliamperes hora. Tempo de funcionamento, né? De você poder brincar com uma bateria dessa em torno aí, eu consegui em torno de quinze minutos, mais ou menos, tá? Quinze a dezoito minutos, tá certo? O que é muito bom, tá? Lembrando que é apenas uma célula, tá? Mas assim, pra você brincar tranquilão, quinze minutinhos, tá? Quinze minutinhos de boa. Pra fazer a recarga que vem com esse carregador aqui, um carregador simples, USB. Tempo de recarga de uma hora, tá? Uma hora eu já deixei, ele apaga aqui a luzinha aqui. Já tá pronto pra você brincar com ele mais um seu tempo aí, de você se divertir aí com o seu carro, tá bom? Aqui é o botão de liga e desliga, pra fechar só, colocar aqui embaixo, ó. Coloca aqui embaixo, deixa eu tirar aqui, tá? Aqui embaixo nós temos um botão liga e desliga, deixa eu arrumar ele aqui. Prontinho, não quero forçar ele, tá? Botão liga e desliga, muito simples e fácil. Ligou aqui o rádio controle, tá? Ligou aqui o carro, ele já acende aqui os LEDs, como a gente já mostrou no vídeo anterior, tá? Temos LEDs aqui, bem mais bacana. E como a gente mostrou no vídeo anterior, pessoal, ele não é proporcional, tá vendo? Ele é um carro bastante simples aí pra quem tá querendo começar mesmo. Não tem muita, muita... Ó, mas o acelerador ele é proporcional, tá? Mas, ó, pessoal, realmente ele é bem legal. Ele é um... A velocidade também eu achei bem interessante, já brinquei bastante com ele aqui. E gostei do nosso glorioso Hot Speed da Rendi, tá certo? Bom, pessoal, então, ó, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos lá pra fora, a gente vai mostrar imagens dele aí. Pra ver como é que ele se comporta aí, como é que ele anda, tá certo? Muito bem, então já estamos com o nosso carro de controle remoto já tá bindado, já tá configurado. Eu tava dando umas voltinhas aqui com ele, tá? Tomara que o áudio esteja bom aqui pra vocês poderem acompanhar também, tá? Vamos dar uma voltinha aqui com o nosso carrinho, nosso glorioso Hot Speed da Rendi. E o que eu posso falar já de antemão, pessoal? Olha, ele é bem mais rápido do que aquele Rockrailer HB que nós mostramos aqui no canal, tá? Como vocês podem ver, ele é bem mais rápido, bem mais ágil. Mas ele é um pouco mais fraco pra poder dar umas voltas, assim, pra poder andar no estilo off-road, né? Vamos subir aqui nessa região aqui onde tem um pouco de mato, ó. Vocês percebam, ó, eu já tô com o motor praticamente a pleno aqui, né? A aceleração máxima. A gente percebe que ele se esforça, mas ele tem mais trabalho pra sair dessa condição aqui off-road, tá? Isso por quê? Porque ele só tem um motor aqui atrás, tá certo? Então ele acaba sofrendo um pouquinho mais pra poder passar nessas regiões, por exemplo, com esse matinho aqui, ó. Vou fazer aqui um... Vou fazer aqui uma espécie de um off-road aqui, ó. Ó, a gente tá com a motora plena aqui, ele não tem aquela força, por exemplo, que o HB, o Rockrailer, ele teria. Justamente porque a gente tem risca deles, precisam ter... Vamos acelerar o máximo aqui, ó, e ver até onde ele chega. Vou ficar parado aqui, ó. Ó, já deve estar uns 40, 50 metros ou mais, tá? E ainda tô tendo controle dele. Ó, perdeu o controle agora. Tá vendo, ó? Então realmente é entre 50 e 60 metros, você já não tem mais o controle do carro. Falando em controle, moçada, ele... É, quando a perda de controle acontece, né, por questão aí de perda de sinal aqui do rádio controle, Ele acaba... Diferentemente dos outros carros que a gente... Que eu já rodei, que eu já andei, inclusive carros aí, Traxxas e tudo mais. Quando perde o motor, quando perde o sinal, ele ainda... Ele demora um tempo ainda andando, tá? O que não é muito bom, porque vocês viram que você pode aí realmente perder o controle e cair aí. Se você estiver numa região de lago, alguma coisinha assim, né, algum riozinho, sei lá. Ele acaba... O ideal é que ele fosse... Perdesse o controle do rádio controle, né, o alcance do rádio controle, ele simplesmente cortasse o motor e parasse de andar, né? Ó lá, estamos indo aqui, ó. Mais ou menos uns 40 metros. Até aqui tá tranquilo. Ó lá, ó. Perdeu o controle, tá vendo, ó? Você acha que ele tá sob controle, daqui a pouco, do nada, o controle cai, ó. Não tem nenhum aviso aqui que houve a perda de controle, do sinal, né? Mas é um carrinho legal aí pra você que quer um brinquedo aí bem baratinho e fácil de usar, né? Ele é resistente, tá, pessoal? Gostei também que a resistência dele é bem interessante. Eu dei várias... Eu dei uma pancada, por exemplo, com ele numa pedra ali atrás. Não aconteceu nada, nada, nada. Vamos dar mais uma corridinha aqui, ó. Motor a pleno, tá? A bateria já tá começando a cansar. Vamos agora dar um... Fazer mais um... Tentar um hop-road aqui. Ó lá, acelerado e... Realmente, a ideia dele é pra poder brincar aí em pistas de... Preparar a pista mesmo, de asfalto, então, que sejam mais, digamos, mais liso. Ele vai desenvolver mais, né? Ele não foi feito para fazer um hop-road mais intenso, né? Ó, paramos aqui. Agora eu vou dar a motor a pleno, ó. Mas é bem legal assim, tá? Tá? Não espere manobras com ele, tá? Também tem um outro detalhe. Ele não é de fazer manobra. Ele realmente é pra poder você fazer aí... Brincar com ele de boa. Explorando um pouco mais aí... As características dele de velocidades... Pra esse carrinho, né? Logicamente, dessa classe aqui... Que é um brinquedo, tá certo? Tá? Não posso deixar aqui de esquecer de falar pra vocês que, por favor, vocês se inscrevam aqui na coluna, tá? E, lógico, o link desse carro está aqui na descrição. E aí, moçada? O que vocês acharam do nosso glorioso Hot Speed da Ren D? Eu gostei bastante. Muito resistente, tá? É um tipo de... Não é aquele tipo de carro que se você bater a roda dele, ele vai quebrar qualquer bobeira, né? Qualquer... Qualquer coisinha vai acabar quebrando. Não é. Realmente, ele é muito legal. Fácil de você dirigir. Muito fácil mesmo. Uma excelente opção pra você que quer começar no hobby, tá? Ou então pra você que quer dar de presente também. Vale a pena. Recomendo aqui o nosso glorioso Hot Speed, tá bom? Mais uma vez, o link está aqui na descrição. Por favor, ajuda a gente, pessoal. Compra utilizando... Não use a barra de buscador aí de cupons e nem aplicativo buscador de cupons. Por favor, ajuda não só a coluna drone, mas nós que produzimos esse tipo de conteúdo, tá certo? Também deixo aqui na descrição aqui embaixo pra que você siga a gente na coluna financeira, que é um novo projeto aqui da coluna drone, que a gente vai falar sobre mercado financeiro pra você de uma forma muito fácil. Beleza? E claro, peço que vocês se inscrevam agora mesmo aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês, tá bom? Pega o vídeo e manda pra um amigo, tá bom? Curte drones, gosta do assunto, então se inscreva agora mesmo na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo pra vocês e a gente se vê, claro, no próximo vídeo.